Hora do telespectador, mandando um abraço pro meu amigo Júnior Corsino, tá lá em Teoflotone, acompanhando o BG. Boa tarde, meu nobre amigo e irmão Coed, é assim que ele me chama lá, de infância. Ele, ele manda apelido, quando deveria falar meu nome. Apelido é na hora que você tá lá na intimidade, não é não, Amonir? Ah, pelo amor de Deus. Hoje é um dia especial pra nós, pois é aniversário da minha esposa Marluce, mande um abraço pra ela, pois ela é sua super fã. Não perde um dia de BG, você anota mil, estamos todos ligados. O Ened Terla é meu amigo turco, Marluce, filho Max Miller, que está passeando, vindo de Portugal, ó. E as netas Sara e Sté. Vim de Portugal, você tá achando o quê? Tá trazendo euro. É, próxima, parabéns pra ela aí, o Ened. Boa tarde, Nico. Que Deus abençoe você e sua família, sou daqui do Limoeiro e Patinga. Estamos de olho. É, de olho, ela tá dizendo o seguinte, tá pegando até os detalhes que passa batido. É, você tá até agora falando do meu aquecimento de rosto, Lamonir? Esquece isso, rapaz. Ô Jairão, Lamonir tá o tempo todo imitando aqui a hora que eu apareci aqui, ó. Hã? Você não me atrapalha o trabalhar. Toda hora ele faz a lacareta que eu tava fazendo, negócio de exercício. Só porque apareceu no Alamonir. Só a primeira vez que aparece isso, né? Tem quase sete anos de TV Lush. E estamos de olho. Nicole, Marconi, Eduardo e Neuza. Tamo junto. Tá lá no Limoeiro. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou Alessandra. E mora em Telflotone. O Miguel sempre ligadinho nas notícias. Programa maravilhoso. Manda um abraço pra minha mãe, Cida. Desde já agradeço. Alessandra. Alessandra, um beijo pra você. Um beijo pro Miguel. Alessandra, tem que me seguir lá no Instagram, hein? Eu não vi comentário seu lá ainda não, hein? Você não me abandona, não. Tirou a foto. Bem na hora nós estávamos falando de Pedra Azul. Tava eu e o Ivan. Olha lá. Tamo junto. Próxima. Olá, Nicomedes. Olá. Aqui é Lana Pires, do bairro São Pedro. Então, tenho certeza que você lutou honestamente, enfrentou várias dificuldades, superou inúmeros obstáculos. Você jamais desistiu e através de um percurso que nem sempre foi favorável, conseguiu conquistar o tão sonhado sucesso. Abraços. Você vai muito além. Se não vejamos, vou ler de novo. Ela mandou. Olá, Nicomedes. Aqui é a Lana Pires, do bairro São Pedro. Oi, Lana. Tudo bem? Então, tenho certeza que você lutou honestamente. Graças a Deus. Fui ensinado assim. Enfrentou várias dificuldades. Muitas. Diversas. Muitas. Superou inúmeros obstáculos. Vários. Infinitos, quase. Você jamais desistiu. Nunca. Nunca. E através de um percurso que nem sempre foi favorável. É verdade. Conseguiu conquistar o tão sonhado sucesso. Abraços. Você vai muito além. Viu, Lamonier? Além de Paraíba, você me respeita, Lamonier. Ela está falando que eu vou além no sentido de ir longe. Deve ser que vou perdurar na carreira. Olha só. Ela não entende nada que a gente fala lá. Olana, obrigado, viu, Olana, pelo seu carinho. Apesar que o Lamonier não está contribuindo aqui com a interpretação. Mas, Olana, é isso tudo que você falou mesmo. A vida é cercada a dificuldades, né? A gente não pode parar. Não pode se curvar. É só continuar. É. Igual o Jairão está falando aqui no meu ouvido. Não é porque cometeu um erro no primeiro bloco que vai errar a vida toda, né, Jairão? Ah, o segundo bloco zerado. Ficou redondinho. E fechamos com essa mensagem de chave de ouro da Lani. Viu, Lani? Muito obrigado. Estou brincando aqui porque não é fácil não, minha filha. Vai pensando. Você falou a palavra mais bonita nesse texto que você me mandou. Põe de novo aqui, Jairão. Só para destacar essa palavra. Que o mundo está precisando escutar essa palavra aqui, ó. Você lutou honestamente. O dia que o homem e a mulher, qualquer que seja o ser humano, perder a noção dessa palavra honestidade, aí ele está disposto a fazer muitas coisas. E a gente já viu o resultado de quem está disposto a fazer muitas coisas, né? A qualquer preço, né? Paga caro, né? Infelizmente. Ou felizmente, que é a justiça, né?